e olha só esse caroço calumbo que deu aqui no meu ombro direito doendo para caramba não consegui nem dormir e doendo para caramba não consigo nem mexer direito aqui braço a diferença desse outro ombro aqui ó esse outro ombro tá normal do lado esquerdo o ruim é esse ombro do lado direito esse o que aconteceu aqui já aconteceu a mesma coisa que um tempo atrás acho que uns quatro meses atrás aí eu tive que tomar injeção para para a dor lá no hospital uma injeção grande né que o médico aplicou no antebraço aqui acho que eu vou ter que fazer isso outra vez nossa não tô aguentando nem mexer tá doendo doendo muito 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 até não consegui ir dormindo que dor bom dia pessoal tchau tchau